Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar nossa série sobre teologia e revelação, religião e a Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre a Bíblia Sagrada, a importância da Bíblia Sagrada. E nós vamos ver que a Bíblia é um livro por excelência. A palavra Bíblia vem do original Bíblos, que significa o livro, ou seja, o livro dos livros. E um breve resumo do que fala a Bíblia, nós podemos encontrar na palavra de Deus. Em primeiro lugar, no Velho Testamento, nós percebemos uma revelação gradual e progressiva de Deus ao seu povo. Revelação essa que prepara o povo de Deus, o caminho do povo de Deus, para a vinda do Messias esperado, aguardado, chamado Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Filho de Deus. O unigênito de Deus, que se tornou primogênito entre muitos irmãos. Já o Novo Testamento, de maneira objetiva, clara e ao mesmo tempo resumida, é o cumprimento dessa revelação do nascimento, da vida, da morte de Jesus de Nazaré. E ainda mais, também é o resultado da revelação na vida dos crentes. Na revelação do quê? Na revelação da própria pessoa, obra, vida e missão de Cristo. Na vida de cada crente, é o que nós encontramos no Novo Testamento. As principais doutrinas cristãs, os ensinamentos apostólicos, nós vemos tudo isso no Novo Testamento. E agora nós vamos ver o porquê que a Bíblia é um livro por excelência. O que faz com que a Bíblia se torne um livro diferente de todos os demais livros da Palavra de Deus? E é interessante nós pensarmos sobre isso. A Bíblia diz no Salmo 119, E é tremendo isso, a Bíblia representa isso, luz para o nosso caminho, uma lâmpada para os nossos pés, para que possamos trilhar de maneira eficaz, de maneira verdadeira, legítima, a vida que Deus preparou para nós. Primeiro, nós precisamos entender que a Bíblia é a carta magna de toda a verdadeira liberdade. É a carta magna de toda a verdadeira liberdade. Ou seja, se você realmente quer ser livre, livre de verdade, não embaraçado nas coisas deste mundo, não subjugado pelas paixões dessa terra, ou pelos pecados que tenazmente assedia, conforme diz Hebreus, capítulo 12, não. Se realmente nós queremos a verdadeira liberdade, precisamos conhecer mais a Bíblia. A Bíblia é sagrada, as sagradas escrituras, a palavra de Deus é a carta magna de toda a verdadeira liberdade. Outra coisa muito importante é que a Bíblia, segundo o princípio, segundo o destaque da Bíblia, é que a Bíblia é a verdadeira precursora da civilização. Muito interessante isso. Nós vemos boa parte da história da humanidade, boa parte do início, meio e fim de muitas civilizações descritas através da história bíblica, que perdurou por cerca de 1500 a 1600 anos, desde o primeiro escrito da lei mosaica, escrito por Moisés, a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, até o último livro escrito pelo apóstolo João na ilha de Pátimos, o livro da revelação, o livro do Apocalipse. Então, são cerca de 1500, segundo os especialistas, 1500, entre 1400 a 1600 anos, por isso essa média de 1500 anos, onde mais de 40 autores que viveram em diferentes épocas escreveram 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, que descreveu boa parte de toda a história humana, e a Bíblia, sem dúvida nenhuma, é um dos livros mais seguros, das quais nós podemos obter informações importantíssimas, porque ela é a verdadeira precursora da civilização. Muitos impérios surgiram a partir dela, muitas nações surgiram e desapareceram, e são descritas através dela. E pelo menos os grandes cinco impérios, nós vemos descritos na palavra de Deus, seus períodos, seus reis, seus inícios, sua decadência, seu fim, e tudo aquilo que envolveu também o povo de Deus ao longo da história humana. Ou seja, terceiro princípio, o que a Bíblia é tão especial? É que a Bíblia é a moderadora das instituições e dos governos. A Bíblia é a moderadora das instituições e dos governos. Ou seja, boa parte das instituições tem como elemento axiomático, ou seja, como coluna dorsal dos seus princípios, dos seus valores, a palavra de Deus. O que é justo, o que é certo, o que é ético, o que é correto. As instituições e a maioria dos governos tem como base a palavra de Deus, a lei de Deus escrita, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. É uma espécie de funil, de filtro, de balança moderadora das instituições e dos governos. O quarto destaque, por que a Bíblia é tão especial? É que a Bíblia é a formadora das leis. Ou seja, a maioria das leis do direito romano, do direito moderno, do direito positivo que nós vemos hoje, tem como base principalmente as leis da Torá, as leis que tem como base todo o mundo ocidental que nós conhecemos, cujos princípios, cujo a perspectiva, qual a visão é judaico-cristão. Então nós vemos hoje que a maioria das leis que nós temos hoje, algumas delas tem origem no Império Romano, mas boa parte delas tiveram influências do cristianismo, da palavra de Deus, e além disso, o direito positivo principalmente, teve como base fundamentadora, ética e moral a palavra de Deus. Porque a Bíblia, o quarto princípio, é a formadora das leis, da sociedade de maneira geral. É claro que hoje nós vivemos num tempo relativista, onde o homem abandonou a Deus, a sociedade reflete esse homem que abandonou a Deus, as leis atuais, infelizmente, boa parte delas hoje negam a palavra de Deus, negam a existência de Deus, e algumas delas, infelizmente, por influência desses últimos 120 anos, principalmente, com o início do agnosticismo, do ateísmo, da influência relativista, influência de grandes filósofos, grandes pensadores, contrários à palavra de Deus, que combatiam até a própria noção da existência de Deus, que queriam realmente tirar completamente a ideia de Deus, da parte política, da parte governamental, acabou se abandonando, essas leis de origem divina, cuja palavra de Deus tem como alicerce, como fundamento, e, infelizmente, hoje surgiram tantas leis aí, que são contrárias à palavra de Deus. Mas a boa parte delas, 70, 80, 90%, quem sabe, são realmente baseadas em princípios encontrados, principalmente no Pentateu, nos mandamentos de Deus, no Antigo Testamento, leis que regem as diversas áreas da vida humana. O quinto princípio que nós aprendemos, é que a palavra de Deus é o segredo do progresso nacional. A Bíblia já dizia, feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Nós vemos isso claramente, nas várias nações que, de alguma maneira, se associaram a Israel, ou tiveram como um dos seus líderes, membros do povo de Deus, essas nações progrediram, cresceram, frutificaram, foram abençoadas. O próprio povo de Israel, quando estava próximo de Deus, quando buscava Deus, prosperava, era abençoado, vencia os seus inimigos, prosperava nos diversos aspectos e áreas da vida, área financeira, área agrícola, que era a base da economia naquela época. Então, nós vemos que a Bíblia é o segredo do progresso nacional. Quanto mais uma nação, uma sociedade está aliançada, alinhada com a palavra de Deus, mais essa nação, ela progride nacionalmente. Ou seja, feliz é a nação, como diz o salmista, cujo Deus é o Senhor. Então, precisamos regressar às escrituras, voltarmos aos princípios judaicos cristãos, precisamos voltar aos princípios bíblicos, se realmente queremos ter uma nação progressista, uma nação pujante, uma nação que prospera, baseado no favor divino, e na obediência às escrituras e à palavra de Deus. Nós vemos como o sexto princípio, é que a Bíblia também é o guia da história. Como eu já falei, a Bíblia, boa parte da história humana, tem como guia, tem como background, como pano de fundo, a palavra de Deus, que revela o levantamento de reis, queda de reis, surgimento de nações, da onde vieram a origem de determinadas nações, que habitam a região da Palestina, e todas as regiões nos seus arredores, quem foi filho de quem, que surgiu os reis que nasceram, as nações que se impuseram, então nós vemos que a Bíblia também é o guia da história, é o guia mais seguro da história humana. Nós vemos como um outro princípio, se não me engano o sétimo, que a Bíblia é o ornamento e a fonte essencial da literatura. A Bíblia é o ornamento e a fonte essencial da literatura. Ou seja, boa parte dos literários, dos escritores, das pessoas criativas, que fizeram as maiores obras, do pensamento humano, tiveram como alicerce, tiveram como fundamento, ou no mínimo, tiveram, sofreram influência positiva, é claro, da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o ornamento, e a fonte essencial da literatura. Diversas obras contém citações bíblicas, diversos tipos de livros, das diversas áreas do conhecimento humano, das diversas ciências, fizeram citações bíblicas, porque a Bíblia, sem dúvida nenhuma, é o ornamento e a fonte essencial da boa literatura, da literatura humana, que realmente influencia positivamente a vida das pessoas. Você pode ver o livro, quanto mais próximo da Bíblia estiver, quanto mais alinhado com o céu, com os valores do reino de Deus, maior a sua eficácia, maior a sua amplitude, maior a bênção dessa literatura, a nível de sociedade, a nível pessoal, a nível coletivo, porque a Bíblia é o ornamento e fonte essencial da literatura. Diferente daquilo que muitos pensam, outro princípio é muito importante com relação à Bíblia, a Bíblia é amiga da ciência. Então nós vemos diversas respostas, diversas descobertas científicas, tiveram como base a palavra de Deus. Às vezes até os homens demoraram para descobrir algo com relação à ciência, debaixo de comprovação científica, através de metodologias científicas, e de diversas maneiras se descobriram coisas, que na verdade a Bíblia já falava, a Bíblia já dizia. Então nós vemos que a Bíblia não é contrária à ciência, pelo contrário, a ciência só legitima, autentica, que a palavra de Deus é verdadeira, que ela não se contradiz, que ela é a verdade de Deus para os homens, e se existe uma amiga da ciência, essa amiga da ciência é a palavra de Deus. E por último, a Bíblia também é inspiradora de vários filósofos. Nós vemos vários filósofos que tiveram como influência, tiveram como background, tiveram como fundamentação teórica, ética, política, nos diversos segmentos das ramificações filosóficas. Nós vemos vários filósofos, como por exemplo, Jean-Jacques Rousseau teve influência bíblica, vários, vários fizeram menções, Max Weber, o próprio Nietzsche, mesmo combatendo a cosmovisão judaico-cristã, teve que fazer referências à palavra de Deus, e acabou tendo na sua obra, por mais que ele combatesse, e quisesse lutar contra tudo isso, ele fez algumas menções da palavra de Deus. Nós vemos vários filósofos, nós vemos o grande filósofo alemão, Hegel, um dos maiores mentes que já pisou nessa terra, um grande filósofo, cuja toda a base dele filosófica, era também teológica, tinha cunho bíblico, interpretado de uma outra maneira, de uma maneira filosófica, numa linguagem científica, numa linguagem humanista, nós vemos que a base da linha de raciocínio, do pensamento filosófico, boa parte desse alicerce, dessas colunas sustentadoras, dos grandes filósofos, foram a palavra de Deus, foram os ensinamentos éticos, morais, os valores judaicos, cristãos, por mais que alguns combateram, tentar de alguma maneira, tentar destruir o princípio, o pensamento judaico-cristão, muitos deles, morreram, esses que combateram, que se levantaram contra, morreram de maneira trágica, pode estudar a vida desses filósofos, morreram ou se mataram, ou morreram de forma, na penumbra, na desgraça, e infelizmente, não conseguiram fazer aquilo, que achavam que conseguiriam fazer, mudar toda a sociedade, cujo pilar, cuja a inspiração, tanto dos filósofos, como dos sustentáculos, das colunas que sustentam, o mundo ocidental, que é o pensamento judaico-cristão, não conseguiram derrubar, porque a palavra de Deus é viva, passarão os céus e a terra, diz Mateus 24, mas a palavra de Deus, jamais passará, ok? No segundo vídeo, nós vamos continuar falando, o porquê que a palavra de Deus, é tão importante, porquê que a Bíblia, é tão, é um livro por excelência, nós vamos estar falando, mais um pouquinho sobre isso, ok? Amiga da ciência, inspiradora dos filósofos, o ornamento e fonte essencial da literatura, a Bíblia é o guia da história, a formadora das leis, a moderadora das instituições e dos governos, a verdadeira precursora da civilização, e a carta magna de toda verdadeira liberdade, que Deus abençoe a sua vida, que você valorize a palavra de Deus, porque a Bíblia é um livro por excelência, você pode confiar, ali está revelada a salvação e o coração de Deus, para o ser humano, Deus te abençoe, louvado seja o nome do Senhor.